Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dicas da Jenny. Bora fazer um vídeo hoje com esse cabide quebrado, hein gente? Comecei recortando e tirando essa partezinha aqui, que é onde a gente pendura. E depois, recortei esse cabide ao meio e fiz eles ficarem do mesmo tamanho, tá gente? Fui recortando eles pra ficar do mesmo tamanho. E facilitou muito, vou dar uma dica pra vocês. Juntar os dois assim, ó, com fita crepe, pra deixar do mesmo tamanho mesmo. Deixa eles catinhos lá, pega aí uma caixinha de MDF. Essa que eu tô utilizando, ela tem 10cm por 5, tá bom? 5 de altura e 10 de largura. E eu vim pintando ela, tanto ela quanto a tampa, tá? Por dentro e por fora, com essa tinta PVA na cor preta. Mas você pode pintar aí da cor de sua preferência, tá bom? E eu gosto muito, gente, de fazer essa técnica de pintura com uma esponjinha velha mesmo, uma esponjinha de louça, vai dando leves batidinhas e vai ficando bem bacana. Depois o acabamento fica bem legal, tá? Você vai fazer isso em toda a caixinha, por dentro e por fora, em toda a tampinha, por dentro e por fora. E vai ficar assim. Depois eu utilizei aqui a Stone Make Color da linha Transfix. Essa tinta é muito top, gente. Ela não se mistura, ela é bem grossa. E ela dá um efeito texturizado. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. Olha só, já dá pra ver daqui agora eu pintando. E olha só, é só você pegar, tira bastante o excesso, tá, gente? Ela rende demais. E você vai dando leves batidinhas e vai dando esse efeito super lindo. Pra adquirir, é só acessar o site que eu vou deixar aqui na descrição. E também tem um cuponzinho de desconto aqui pra ajudar você a economizar, tá bom? Depois é só você pegar o cabide, depois já dele bem alinhadinho. E você colar com uma cola instantânea ou cola quente. Eu tô aqui utilizando a cola instantânea, gente. Que inclusive eu perdi a tampa. Não sei onde caiu aqui, tenho que procurar. E vim com a ajuda de um pincel ali, me ajudando, né, pra colar. Mas a sua vai tá boa e você vai conseguir usar normalmente, né? Você vai colar aí uma parte do cabide de cada lado, tá? Sempre segura um tempinho pra te ajudar aí a deixar bem coladinho mesmo, tá? Passa a cola e segura por um tempinho. Cola aí do outro lado também, fazendo o mesmo procedimento. Deixando bem alinhadinho os dois lados. Pra não ficar torto, tá bom? Aguarda a secagem e eu vou voltar aqui com o resultado final. E olha esse resultado final, que lindo que ficou, gente. Olha esse kit, que espetáculo. Eu utilizei pra colocar essas coisinhas, mas você pode colocar o que você desejar aí na sua casa, gente. Gostou? Então já senta o dedo no like, porque essa dica é super simples e super linda, gente. E conta pra mim aqui nos comentários de onde você assistiu o vídeo de hoje, tá bom? Eu sou a Jenny aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro. E gostaria muito de saber aonde que você tá me assistindo, hein, gente. Bom, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder pra estar ajudando o nosso trabalho. E eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Ah, corre lá no Instagram pra seguir a gente, que a gente sempre sorteia as peças que a gente faz aqui no canal. Tchau. Tchau.